Boa tarde, galera! Sobe o som, Danilo! Pra esperar o sinal vermelho Vem, assim, ó! Três batidas no meu ouvido Tac, tac, tac! Ah, ah, ah! Cesta-feira, papai! Mais um final de semana chegando e um final de semana especial porque teremos o início do Campeonato Brasileiro na Série B, na Série A e os nossos representantes estarão em campo. Sejam todos bem-vindos aos Donos da Bola Paraná Acessem nossas páginas nas redes sociais e curtam! Agora eu vou pedir a imagem dele aqui que ontem ficou de castigo, né? Foi a nossa cama ontem, eu e o Reinaldo deitamos nele, né? Pra largar a mão de ser bocudo de falar coisa que não tem nada a ver não acertou nada, né? Então ficou de castigo em casa assistindo os Donos da Bola Paraná hoje o Reinaldo pediu pra te liberar do castigo, viu, Galan? É, então... Já passou, já passou, agora... Fica que segue! Desenchou a cabeça, papai? Tá meio inchada ainda! É, fazer o que, né, Nassão? Faz parte, né? Tá bom, ô, ô, Galan! A gente sempre procura começar o programa em alto astral, né? Porque o futebol é assim mas hoje eu quero começar a gente já começou brincando mas agora eu quero partir pra um assunto sério e vou pedir pra você me ajudar porque é inadmissível isso aí nem deveria ser tema dos Donos da Bola Paraná, tá? Isso aqui é tema de programa policial que é crime coloque as imagens de racismo contra o Nicão de novo novamente o Nicão vítima de racismo por gente inconsequente por gente que não entende por gente que ainda não entendeu que é crime, o racismo é crime no Brasil, né? tá aí as duas figurinhas e a gente espera que as autoridades tomem providências porque tá muito fácil de identificar os criminosos Kleber Pois é, Rasta isso é uma situação muito triste, né? uma tecla que tem sido batida tem sido comentada campanhas grandes ídolos, né? do esporte pessoas assim tentando fazer com que isso acabe de vez, né? mas infelizmente existem algumas pessoas aí que vamos dizer assim babacas, né? pessoas assim e o Nicão, Kleber ele tem toda a nossa solidariedade porque eu nunca escondi de ninguém a admiração que eu tenho pelo Nicão não só pelo grande jogador de futebol que ele é mas ele é um exemplo de superação e de vitória na vida porque ele teve problemas pessoais e nunca escondeu de ninguém superou isso tudo com a benção de Deus né? é um grande homem é um grande jogador de futebol e não merece ficar passando por esse tipo de situação tamo junto, viu Nicão? tamo junto e tamo junto de verdade tô certo ou tô errado, Kleber? tá certo conheço o Nicão desde o Mirassol lá vizinho de Rio Preto conheço a trajetória dele já estive até conversando com ele há um certo tempo quando ele tava embaixo no Atlético o Kleina queria ele lá no Havaí, né? e depois o Atlético reintegrou ele e se tornou esse grande ídolo da torcida do Atlético é lamentável e tomara que as autoridades aí procurem as pessoas que fizeram isso e que, né? Deus chega pra lá que converse e que puna, né? as pessoas que fez esse tipo de comentário lembrando mais uma vez que racismo no Brasil é crime e ponto final bom, dá uma segurada aí Galan já já a gente volta pra lá de bolo que eu quero passar um recado importante pra quem tá nos acompanhando dor de cabeça? problema financeiro? então presta atenção no recado do solucionador hoje eu vim aqui falar com você sobre o seu financiamento de veículo ele tá em dia mas você tá achando que tem juros abusivos ou taxas indevidas? porque afinal não precisa ser um especialista igual o solucionador pra saber que tem juros abusivos ou taxas indevidas no seu financiamento não é mesmo? o solucionador é a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná com escritório em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo então pra comprovar isso eu trago mais um caso de sucesso do solucionador o caso do nosso cliente a nossa cliente Gabriele a Gabriele, pessoal tinha uma dívida com o banco de R$28.334 e conseguiu uma redução pra exatamente R$11.000 então tá aqui a assinatura da Gabriele tá aqui a redução incrível e 61,1% é isso mesmo 61,1% de desconto é muita redução, não é mesmo? só quem consegue isso a maior assessoria do Paraná então pra comprovar isso eu trouxe esse caso de sucesso aqui como que você vai fazer igual a Gabriele pra conseguir esse desconto? é muito simples basta mandar um joinha no 419-9108-0444 419-9108-0444 nós vamos te dar direito a uma análise totalmente gratuita e o potencial de redução vai ser garantido em contrato então vamos lá análise gratuita e contrato garantido manda um joinha agora mesmo recado dado com o Solucionador agora é o seguinte vamos prestar atenção juntos e o Kleber também vai prestar atenção na fala, viu Kleber? do Fabrício Experiente zagueiro do Paraná Tricolor larga hoje na Série B às 9h30 contra o Confiança lá no Sergipe então a gente vai ouvir junto aqui o Fabrício Zagueirão Tricolor acho que esse ano vai estar ainda um pouco mais difícil pela quantidade de jogos e volume de jogos então o grupo que conseguir ser mais homogêneo se preparar bem e fazer principalmente o dever de casa brigar em cima eu tenho muita fé que a gente está nesse caminho e espero que a gente possa galgar essa Série B aí o nosso espacinho lá em cima tá então o zagueirão Fabrício Experiente Kleber o Paraná contratou o zagueiro Toninho o zagueiro Tardo o zagueiro Salazar lateral João Vítor Bruno Gomes e Vanderson atacante e quartilheiro do Campeonato Cearense dá pra ir? olha esse jogo aí contra o Confiança é pedreira em relação o Confiança foi uma surpresa aí na Copa do Nordeste é o campeão estadual e vai encontrar muitas dificuldades agora esses jogadores que chegaram aí no Paraná Clube acho que a gente vai precisar de um pouco de tempo são alguns jogadores ainda um pouco desconhecidos agora o atacante que veio como referência que foi o artilheiro do Campeonato Cearense acredito que foi uma boa aquisição porque o Campeonato Cearense eu já disputei por duas vezes é um campeonato difícil tem várias equipes lá do interior não é fácil então vamos aguardar aí e torcer pra que o Paraná faça uma boa Série B e aí volte pra Série A pra nós ter o trio de ferro aí na Série A seis reforços no total daqui a pouquinho a gente volta a falar mais de futebol aqui porque eu tenho um recado importante mais um pra passar pra você agora nós vamos falar do melhor açougue da cidade o açougue Três Marias em dois endereços no São Brás e também no seminário final de semana tá aí com aquela linha de assados sensacional e incomparável tem um chefe de cozinha contratado especialmente pra isso no açougue Três Marias que está com promoções pra este final de semana dia dos pais e além das promoções lá tanto no São Brás quanto no seminário você vai se surpreender kits para churrasco com valores imperdíveis só para este final de semana então a gente tem que ir lá falar que ouviu o recado nos donos da bola Paraná ligar, fazer a sua encomenda e você vai se surpreender e além disso se você acompanhar as redes sociais do açougue Três Marias pode liberar a imagem aí porque está tendo outra promoção também olha só se você entrar nas redes sociais do açougue Três Marias né você estará concorrendo aí a kits de churrasco kits de churrasco pro papai pra alegrar o dia dos pais pra alegrar o domingão além de outros presentes então é só entrar nas redes sociais do açougue Três Marias curtir a página do açougue Três Marias no Instagram seguir o açougue Instagram aliás o açougue Três Marias no Instagram né é só seguir a página e aí papai você terá direito a inúmeros benefícios açougue Três Marias vamos na sequência agora e vamos falar do operário imagens do fantasma operário ferroviário esporte clube que vai estrear na série B amanhã contra o Figueirense Kleber o operário contratou né para a série B no total nove repostos Alex Silvio e Fabiano Ricardo Silvio e Renier Mazinho Pedro Quem Marcelo Thomas Maranhão e Giancarlo Galan olha o operário sim contratou com os jogadores já aí com passagens por grandes clubes né do futebol brasileiro né alguns jogadores experientes né que podem fazer a diferença o operário tem feito boas campanhas na série B principalmente com a ajuda do seu torcedor né que é um torcedor que comparece que incentiva então nesse início aí vai sentir muita falta dessa pressão né desse entusiasmo né mas eu acredito que o operário por essas contratações aí vai fazer uma boa série B assombra eles fantasma e tamo junto bom agora é hora de mais um recado especial o Galan vai dar mais uma segurada porque agora o Alex vai dar o recado do Luto Araucária Boa tarde Hassan é isso mesmo você que ainda não protegeu a sua família tem que ligar agora mesmo pro Luto Araucária pelo 3323 2506 ou pelo 997 97 7003 e aí você já vai começar a proteger a sua família com menos de um real por dia é muito barato e você não pode deixar pra amanhã a proteção do seu bem mais precioso que é a sua família então entre agora mesmo em contato pelo 997 97 7003 ou pelo 3323 2506 e se você já tiver com o seu celular na mão pode encostar agora apontar pra tela e você já vai diretamente pro nosso site através do QR Code você já vai direto pro site vai conhecer todos os nossos planos e também o nosso clube de convênios o maior e melhor do estado do Paraná com descontos em clínicas médicas farmácias material convalescente uma infinidade de outros benefícios pra você mas tem que ligar agora 3323 2506 ou 979 7003 é isso aí Rassan um abração tamo junto Alex e agora vamos ouvir juntos aqui o técnico Eduardo Barroca bola pra frente Curitiba obviamente não era o resultado que a gente esperava a gente lutou brigou muito pra buscar esse título mas a gente tem uma temporada atípica uma temporada que já começa no final de semana uma nova competição uma competição que é a nossa competição principal no ano então a gente precisa o mais rápido possível virar a chave aproveitar também muitas coisas de bom que a gente fez nesse campeonato a gente fez uma campanha muito boa e realmente assim virar a chave porque a gente vai ter um primeiro momento de campeonato brasileiro também contra adversários muito forte e a gente precisa jogar bem ser competitivo como a gente foi nessas duas partidas já já o Kleber comenta as falas do técnico Eduardo Barroca quer ver uma grande jogada então se liga na seleção de ofertas Fórmula Renault aqui a economia entra em campo confira essas ofertas incríveis que a Fórmula Renault preparou Quid Zen 1.0 modelo 2021 com pequena entrada e 60 parcelas de R$ 599 Sandero Life 1.0 com o plano Troca Fácil que você dá uma pequena entrada mais 36 vezes de R$ 698 no final do plano você decide se paga o valor futuro ou a Renault garante a compra do seu usado com entrada para o seu próximo zero quilômetro Capture Bowls 1.6 com entrada mais 6 parcelas reduzidas de R$ 698 mais 48 vezes de R$ 1.396 uma goleada de condições imperdíveis para você sair para o abraço de carro novo está esperando o que para vestir a camisa da Fórmula Renault e fazer parte desse time de estrelas papai vem com a gente partir para o ataque e fechar o negócio na seleção de ofertas Fórmula Renault a vitória é garantida porque aqui dá jogo imagens do Coritiba aqui e aí galã você concorda com o Barroca e o seguinte o Coritiba contratou apenas de Hilton e Jonathan para o campeonato brasileiro dois reforços como é que fica? é muito pouco reforços pelo campeonato campeonato difícil um campeonato que cada jogo é contra times aí grandes contra times que tem histórico então o Coritiba precisa se reforçar mais agora o Barroca disse aí esquecer sim os jogadores como estão sim mas a torcida não esquece principalmente porque perdeu o título para o seu arquirrival então vai começar a competição com pressão já principalmente também pelos últimos anos o Coritiba vem da Série B o torcedor ele está numa expectativa melhor vai ser muito cobrado e ele treinador tem que exigir da diretoria do Coritiba do seu Passana que é o gerente de futebol contratação de mais jogadores porque do jeito que vai começar com poucos reforços com Rafinha fora do elenco e dessa forma com a pressão se ele não conseguir bons resultados aí no começo ó meu amiguinho tchau tchau aí vai lá ligar contra o Internacional né papai é contra o Internacional o Internacional vem aí mordido né perdeu o título também para o Grêmio é um elenco forte é jogo difícil não vai contar com a torcida o fator campo ali talvez não vai ter não vai modificar muito mas é essencial começar com uma vitória principalmente pela semana triste e horrível que o Coritiba teve beleza vamos pular aqui o Dorival e vamos direto com imagens do Atlético agora que o Atlético também estreia estreia amanhã contra o Portaleza e é o seguinte Kleber o Atlético contratou nove jogadores para o Brasileirão né Edu, Felipe Aguilar Pedro Henrique Jaime Alvarado Richard, Daniel Martins Giovanni e Walter será um novo Atlético é a expectativa desses reforços todos aí que chegaram é mais em cima do Walter né essa é a maior expectativa o Atlético também precisava de reforço nós vimos aí pelos dois jogos aí que as duas equipes necessitam sim de reforço para poder ter o poder maior de fogo no campeonato brasileiro e de certa forma o Atlético tem uma maior dificuldade viagem né desgaste pós-título essa situação Fortaleza é um time que já está montado já vem jogando junto faz tempo o calor lá de Fortaleza Ceará no caso então o Atlético aí eu vejo com mais dificuldades para essa estreia no campeonato brasileiro beleza papai obrigado pela tua participação bom final de semana e semana que vem a gente retoma a resenha aqui tá bom e eu quero mandar um grande abraço para o Binho jogador do Fontex Futebol 7 o Wilson o Pedro o Thierry e o William da dupla William e Michel todo mundo ligado nos donos da Bola Paraná